Olá, hoje é quinta-feira, 23 de dezembro de 2021. Eu sou Leila Andrew Weitz e essa é a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Reino Unido, França e Itália registram recorde diário de casos de covid-19. Alemanha tem primeira morte pela variante Omicron. A AstraZeneca divulga que terceira dose de sua vacina é eficaz contra a Omicron. Reino Unido, França e Itália registraram nesta quinta-feira recordes de casos diários de covid-19 à medida que a variante Omicron se espalha pela Europa. No Reino Unido foram quase 120 mil novas infecções, maior número desde o começo da pandemia. A Itália teve mais de 44 mil casos e a França mais de 88 mil novas infecções em apenas 24 horas. Na Itália, as autoridades destacam que o grande número também se deve ao enorme montante de testes realizados às vésperas do Natal. Somente nesta quinta-feira foram cerca de 900 mil testes. A Alemanha anunciou nesta quinta-feira a primeira morte relacionada à variante Omicron do coronavírus no país. Trata-se de um paciente com idade entre 60 e 79 anos. Também foram notificados na quarta-feira 810 novos casos da Omicron, 25% a mais do que no dia anterior. No total, já são quase 3.200 casos, sendo que 48 exigiram hospitalização e 54 são reinfecções. Todos os 16 estados alemães já registraram casos da Omicron. A faixa etária mais atingida é dos 15 aos 34 anos. Na quarta-feira, autoridades de saúde alemãs alertaram que a variante Omicron deve se tornar dominante em meados de janeiro e que evitar uma quinta-onda já é impossível. Um estudo divulgado nesta quinta-feira por pesquisadores de Hong Kong aponta que três doses da Coronavac não produzem níveis adequados de anticorpos para combater a variante Omicron. De acordo com a análise, três doses da Pfizer-BioNTech ou um reforço da Pfizer após duas doses da Coronavac produzem maiores níveis de proteção contra a variante. O estudo foi conduzido por duas universidades de Hong Kong. No Brasil, a Coronavac é produzida em parceria com o Instituto Butantan. Até novembro, 35% das doses aplicadas no Brasil eram da Coronavac. Alguns estados e municípios têm utilizado o imunizante chinês como reforço. Outro estudo divulgado nesta quinta-feira pela farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca mostra que a terceira dose de sua vacina contra a covid-19 aumenta significativamente o nível de anticorpos contra a variante Omicron. O estudo foi conduzido em laboratório pela Universidade de Oxford, parceira da farmacêutica no desenvolvimento da vacina. Segundo a AstraZeneca, os níveis observados após uma terceira dose foram maiores do que os anticorpos encontrados em pessoas que haviam sido previamente infectadas e se recuperaram naturalmente das variantes alfa, beta, delta e linhagens originais do coronavírus. Os Estados Unidos aprovaram nesta quinta-feira o uso de mais um medicamento oral contra a covid-19, o monopiravir, desenvolvido pela farmacêutica Merck em parceria com a Ridgeback Biotherapeutics. De acordo com estudos, o medicamento reduz hospitalizações e mortes em cerca de 30% em pessoas de alto risco. A agência autorizou a droga para o tratamento de covid-19 leve e moderada em adultos com risco de doença grave. Na quarta-feira, o órgão regulador americano já havia liberado o uso do Paxlovid, medicamento oral da Pfizer contra a covid-19. O boletim de notícias da DW volta na segunda-feira pela manhã. Até lá, mais notícias você encontra em dw.com barra Brasil. A DW deseja a todos um Feliz Natal!